Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM e hoje vamos entender o que são as duas métricas que a gente utiliza para analisar a volatilidade das opções, que são o IV Rank e o IV Percentile. Isso aqui é Invest TV, fique ligado! Lembrando para você não esquecer de seguir a gente lá no Instagram, investe opções. Estamos com conteúdo exclusivo lá falando sobre trades todos os dias, então sigam lá. E no Linktree aqui na descrição do vídeo está a lista para você deixar o seu celular para você ser avisado sobre os trades, as oportunidades de trades com opções, é um alerta de trades. Bom, vamos lá, IV Rank e IV Percentile. No Brasil, se você usar uma plataforma como, por exemplo, o OPLAB, você vai ter essas duas medidas de volatilidade lá disponíveis. Se você opera nos Estados Unidos, geralmente as próprias corretoras disponibilizam essas informações. IV Rank e IV Percentile são, portanto, métricas de volatilidade. Elas servem para medir qual a volatilidade das opções. A volatilidade, que é uma medida muito importante, você compreender e saber utilizar a volatilidade é um dos grandes segredos para você ter sucesso quando opera opções. Vamos começar aqui com o IV Rank, o cálculo do IV Rank. Como que é feito esse cálculo? Ele mede a volatilidade atual menos a menor volatilidade em 52 semanas. E ele divide esse valor pela maior volatilidade em 52 semanas menos a menor volatilidade em 52 semanas. O IV Rank, portanto, ele pega a maior volatilidade e a menor volatilidade e vê aonde a volatilidade atual está relativo a esses dois números. Aqui no cálculo, então, vamos supor que a volatilidade atual seja de 100 e a menor volatilidade em 52 semanas seja de 30, tá? E aí a gente divide isso pela maior volatilidade, vamos supor que ela foi de 150 menos 30, que é a menor maior volatilidade em 52 semanas, tá? Fazendo essa conta a gente chega no IV Rank de 58,3%. Via de regra, alta volatilidade é bom para o vendedor de opções, baixa volatilidade é bom para o comprador de opções. O IV Rank, o número máximo dele é de 100, né? 100%. Diferentemente da volatilidade implícita, tá? Ela pode ser maior do que 100. Aqui, nesse exemplo, a gente teve 150 como a maior volatilidade nas 52 semanas. Bom, agora vamos para o IV Percentile. O IV Percentile, ele é um pouco mais suave no cálculo da volatilidade. Por quê? Porque ele pega toda a volatilidade do último ano. Olha o cálculo dele aqui, ó. Quantidade de dias com a volatilidade menor que a volatilidade atual, tá? Então, no último ano, quantos dias a volatilidade implícita foi menor do que a volatilidade atual? E a gente divide isso pela quantidade de dias totais, né? De dias, trading day, de dias em que houve negociação no mercado. Aqui no exemplo, então, em 200 dias, a volatilidade foi menor que a volatilidade atual, tá? No último ano, 200 dias, a volatilidade foi menor que a atual. E a quantidade de dias totais em 252, tá? Então, fazendo essa conta, a gente chega no IV Percentile de 79,4%, que é um valor alto. Por quê? Porque a volatilidade atual está alta em relação à quantidade de dias do último ano. Então, enquanto o IV Rank só pega a maior e a menor volatilidade nas últimas 52 semanas, o IV Percentile considera todos os dias em que houve negociação. Ó, vamos ver um exemplo aqui. Aqui a gente tem a volatilidade implícita, tá? Esse eixo Y aqui. E aqui o tempo, né? 52 semanas, o tempo total. Vamos supor que aqui a gente está falando de 52 semanas. Olha aqui, nessas 52 semanas, a menor volatilidade implícita foi de 20%. Ela estava aqui, ó, 20%. Essa foi a menor em 52 semanas. E qual foi a maior? A maior está aqui, ela foi de 30%, tá? Aqui nesse exemplo. Então, aqui seria um IV Rank de zero. E aqui seria o IV Rank de 100%, tá? Então, você tem que ver como está a volatilidade hoje. Se ela estiver aqui no meio, então ela vai estar em 50%, porque ela vai estar exatamente na metade. Olha aqui. Nesse outro exemplo, estamos falando de uma ação mais volátil. Olha aqui. A menor volatilidade foi de 30%. Aqui, essa aqui seria um zero IV Rank. E aqui a maior foi de 150%, que seria o IV Rank de 100%, tá? Então, você pode ver que aqui, embora a volatilidade implícita esteja maior, ela pode estar, sim, com um IV Rank menor do que no primeiro exemplo. Por isso, é importante, depois que você olha a métrica, você olhar qual que é a volatilidade implícita mesmo da opção ou da ação que você estiver negociando. Aqui a gente já tem um exemplo de baixíssima volatilidade. A menor volatilidade foi de 7% e a maior foi de 10%. É aqui que a gente vê o problema do IV Rank, porque aqui, por exemplo, poderia estar nessa volatilidade de 10%. Olha, a nossa está em 100% de IV Rank, né? É uma baita oportunidade aí para eu vender prêmio, para eu operar. Quando, na verdade, a volatilidade implícita é de apenas 10%. Então, você não vai conseguir muito prêmio, não é uma baita oportunidade. Então, o IV Rank, esse é o problema, ele mede apenas a menor e a maior. Olha aqui, então, depois que você olhar o IV Rank, sempre você tem que olhar a volatilidade implícita. O IV Rank é uma métrica mais tradicional, mais utilizada pelo mercado. Porém, o IV Percentile vem ganhando adeptos, ele vem crescendo, tá? E as pessoas estão usando bastante, porque ele tem mais uma sensibilidade um pouco maior. Legal, entenderam? Vamos aqui para os pontos-chave? IV Rank e IV Percentile são métricas de volatilidade. IV Rank é um cálculo mais simples, enquanto IV Percentile é um cálculo mais complexo, tá? Porque ele tem que pegar todos os dias em que houve negociação de ações. Primeiro, olhe para as métricas e depois olhe para a volatilidade implícita, tá? Primeiro, você vê o IV Rank, o IV Percentile, acha uma boa oportunidade. Depois, você tem que olhar, sim, para a volatilidade implícita antes de operar. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, não deixe de deixar o seu curtir. Isso ajuda bastante o canal a continuar postando esse conteúdo. Meu nome é Davi Almeida, esse aqui é o Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.